E no vídeo de hoje eu vou mostrar um efeito que é o grande sonho dos brasileiros, o de ver neve. Pelo menos esse é um grande sonho meu, né? Não sei de vocês. Mas antes de começar esse vídeo eu tenho uma mensagem pra você que vai participar da minha próxima turma de workshop. Eu vou deixar um link na descrição contendo o grupo de espera do WhatsApp. Participe desse grupo para receber todas as informações necessárias e qualquer coisa me pergunte também. Mensagem bem rapidinha, vamos pro vídeo. Então vamos lá galera, já estou com a imagem aberta e infelizmente não fui eu quem fiz a fotografia. Mas muito obrigado para quem está disponibilizando o seu trabalho pra gente criar esse tutorial de como fazer neve. Eu vou deixar a imagem aqui na descrição do vídeo também caso você queira fazer algum download para teste, não sei. Primeira coisa então que nós vamos precisar fazer vai ser criar uma nova layer. Então clicando nesse ícone aqui embaixo, vou criar uma nova layer e vou renomear ela para Snow 1. Pra gente saber identificar qual vai ser a primeira layer com as partículas de neve. Antes de aplicar qualquer filtro, qualquer efeito nela, eu preciso colorir, eu preciso preencher com alguma informação. Então pra isso, muito simples, eu vou pegar o meu balde de tinta, Penry Bucket Tool, com a minha cor branca por cima. Vou dar um clique na tela e agora eu preencho toda a tela na cor branca e posso começar a aplicar todos os meus filtros e efeitos a partir de agora. O primeiro deles eu vou entrar em Filter, vou ir em Noise e em Air Noise. Em Air Noise você pode definir em Amount qual vai ser o valor, qual vai ser o tamanho dessa sua neve. Aqui em 60 pra mim está ótimo. O importante é estar configurado em Gaussian e está já setado em monocromático, porque você não quer uma neve colorida. Então monocromático ativo, posso dar um OK e perfeito. Eu vou começar agora a distanciar um pouco e fazer um certo tipo de seleção nessa minha imagem das partes mais claras. E depois futuramente a gente conseguir mesclar isso na fotografia retirando a parte mais escura. Então pra fazer isso eu vou entrar novamente em Filter e vou ir em Filter Gallery. Aqui em Filter Gallery eu vou adicionar em Sketch o filtro Turn Edits. Aqui você pode configurar do jeito que achar melhor para o seu efeito. Acredito que o importante mesmo é o contraste estar no valor um pouco mais alto, porque senão ele fica parecendo um pouco de fumaça. Então o valor aqui de 18 estava perfeito, vou dar um OK. Agora sim eu vou mesclar essa minha imagem junto com a fotografia, mas na verdade antes eu vou adicionar um último efeito, porque essa nossa neve está um pouco dura, esse nosso efeito está um pouco dura. Então eu vou suavizar um pouco ela, porque eu imagino que neve seja algo mais fofinho de se pegar assim, e não parecido com pedras. Então pra suavizar isso, muito fácil, eu vou entrar em Filter, em Blur e adicionar um Gaussian Blur. Um Gaussian Blur no valor um pouco mais baixo mesmo, se você adicionar um valor muito alto ele fica parecendo um bokeh, ou não sei, efeitos de luzes, algo assim. Eu quero um valor bem baixo para deixar somente suave esse nosso efeito de neve. 0.5, vou dar um OK. Agora sim eu vou mesclar a minha imagem através do Blending Mode Screen, para retirar a informação das áreas escuras, e manter somente do que for branco, somente dos pontinhos de neve que a gente criou. Beleza, daqui pra frente o processo vai ser um pouco repetitivo, porém eu vou fazer alguns ajustes de efeitos diferentes, mas preste atenção nessa próxima Snow que eu vou criar, porque depois disso vai ser um pouco mais rápido. Então a primeira coisa, eu vou duplicar essa minha camada de Snow 1, segurando o Ctrl ou Cmd mais J, consigo duplicar ela. Vou fazer alguma coisa insignificante, renomear ela, não precisa se você não quiser fazer isso. E agora eu já tenho então duas camadas de Snow, ela vai ficar um pouco mais forte, porque está uma sobrepondo a outra. Porém nessa segunda camada de Snow, eu vou ajustar o tamanho dela, segurando o Ctrl ou Cmd mais T no teclado, eu consigo abrir o meu Free Transform, e agora eu posso ajustar quanto é o valor da porcentagem que eu quero desse tamanho. O importante aqui é se cadeado está selecionado, para você conseguir ajustar os dois proporcionalmente. Então vou selecionar o 1 e colocar o valor 300%. Eu vou aplicar esse meu efeito aqui nesse meu ícone, e bacana, agora eu já tenho duas Snow. Uma que está pequenininha no fundo da cena, e essa outra que está um pouco mais próxima da minha lente. Então, exatamente isso que eu vou fazer daqui para frente, eu vou aproximando um pouco mais esse meu efeito de neve da lente do fotógrafo. Novamente então eu vou duplicar essa camada de Snow 2, segurando o Ctrl ou Cmd mais J. Porém, eu vejo que esse Snow 2, ele está muito grande, ele está 200% maior do que o seu formato original. E isso mostra para mim através dessa linha roxa, essa linha rosa que existe aqui na tela. Então, essa informação toda está sendo carregada no arquivo, em megabytes, está deixando o nosso arquivo muito mais pesado, e é uma informação que não está sendo vista. Então eu vou retirar essa informação extra, muito simples, vou pegar a minha Rectangular Mark Tool, Eu vou fazer uma seleção começando aqui fora do meu arquivo, e arrastar até o formato, até o lado oposto e ao contrário, até aqui embaixo. Eu já tenho uma seleção da minha Artboard, e agora com a minha camada Snow selecionada, eu vou criar uma máscara. Então, clicando nesse ícone, eu crio uma máscara. Eu ainda posso dar o Ctrl ou Cmd mais T, e vejo que meu arquivo ainda está gigante. Isso porque eu preciso agora aplicar essa máscara dentro da minha Layer Snow. Então eu vou retirar aqui isso, vou clicar com o botão direito do mouse em cima da máscara, e clicar em Apply Layer Mask. Agora sim, eu posso dar o Ctrl ou Cmd mais T, e vejo que meu arquivo está exatamente do tamanho da minha Artboard. E então eu posso novamente somar um pouco mais de porcentagem aqui na sua altura e largura. Vou colocar novamente 300%. Vou aplicar o efeito, e agora eu já tenho então 3 Snow. Vou fazer algo insignificante novamente. Snow 3. Nessa minha Snow 3, eu vou aplicar um pouco mais de movimento então também nela. Primeira coisa, eu vou voltar aqui em Filter. Então, em Filter, em Blur, e adicionar agora o Motion Blur. Com o Motion Blur, eu consigo decidir o ângulo desse meu efeito, e a distância vai ser a potência que ele vai arrastar essa minha neve. Então, eu posso tornar um valor mais alto, ele vai ficar muito mais arrastado na cena. Mas acho aqui 89%. Já ficou bem interessante. Talvez um pouco menos. 68%, bem melhor. Vou dar um OK. Porém, essa neve ainda está descendo tudo no mesmo ângulo. Eu acho que ela pode gerar ainda mais movimento. Para fazer isso, eu vou abrir o meu Free Transform. Então, segurando o Ctrl ou Cmd mais T. Eu vou clicar com o botão direito do mouse no meio da tela e ir em Warp. Em Warp, eu consigo fazer alguns ajustes e deformar essa minha imagem através desses pontos específicos aqui. Porém, segurando o Alt no teclado, eu consigo criar essa minha linha, essa marcação aqui dentro da imagem. Então, eu vou criar uma linha aqui e uma outra linha aqui embaixo. Quando eu dou um clique nesse ponto branco, qualquer um deles, vão aparecer outros pontinhos aqui para a gente fazer uma seleção dele. E exatamente movimentar essa minha imagem. Vou rotacionar ela. Então, eu vou rotacionar um pouco mais para esse lado, como se ela estivesse descendo e vindo para cá. E desse de baixo, eu vou fazer o contrário. Então, ela vai estar descendo e vindo novamente para o começo da imagem aqui. Acho que aqui está bem interessante. Vou aplicar o meu efeito através desse ícone. E agora sim, eu já tenho um pouco mais de movimento nessa cena. Eu saí disso e agora cheguei nisso. Tem muito mais movimento, na verdade. Acho que vou criar uma outra e última Snow. Então, Ctrl, Cmd mais J do Snow 3. Vou renomear ela. Eu vou fazer o mesmo processo, então, para selecionar esse tamanho, porque ela está 300% maior. Então, eu pego a minha Rectangular Mark Tool, faço uma seleção da minha Artboard, aplico uma máscara. Opa! E aplico a máscara dentro da camada Snow 4. Então, com o botão direito do mouse, Apply Layer Mask. Agora, com Ctrl, Cmd mais T, eu venho aqui e aumento o tamanho novamente para 300%. Posso aplicar esse meu efeito. E agora, eu já tenho, então, 4 efeitos, 4 layers de partículas, cada um de um tamanho e possuindo um certo tipo de efeito diferente. Agora, eu vou fazer um último ajuste nessa nossa imagem, nesse nosso efeito, na verdade. Eu vou selecionar todas as camadas, segurando o Shift. Eu consigo clicar na primeira e na última, faço uma seleção de todas. E agora, eu vou agrupar, segurando Ctrl ou Cmd mais G no teclado. Posso renomear esse grupo para Snow, não importa tanto. E eu quero fazer agora uma propaganda de um vídeo que eu já fiz aqui, explicando como trabalhar junto com Blend Modes. Então, se você não sabe mexer com Blend Modes, principalmente dentro de grupos, eu quero que você vá assistir esse vídeo, que está apontando aqui em cima no card. Se você quiser continuar assistindo, tudo bem, deixe que você vá assistir esse vídeo depois. Então, está apontando aqui no card, assista esse vídeo, que você vai entender bem mais sobre os Blend Modes. Eu vou supor, então, que você já entende tudo isso. O meu grupo está em Passed Rule. Se eu aplicar o Blend Modes em Normal, eu perco o efeito de Screen, que estão em cada uma dessas layers aqui. Então, se eu colocar o meu grupo em Screen, eu ainda consigo aplicar qualquer tipo de ajuste aqui em cima, sem ter que clipar esses ajustes em cada uma dessas camadas aqui. Então, simplesmente colocando o Blend Modes do grupo em Screen. O primeiro ajuste vai ser um Color Balance para criar uma cor aqui nessa nossa neve. Talvez um pouco mais azul, ciano mais azul e um pouco mais de magenta. Talvez tenha ficado demais. Aqui fica livre para a gente fazer o ajuste que for. E por último, eu vou criar um Curves. E esse meu Curves, ele vai decidir quanto de neve que eu tenho na cena. Se eu ilumino ele, eu tenho muita neve. Eu vou conseguir revelar um pouco mais desse meu efeito de neve. E se eu descer o meu Curves, eu consigo apagar um pouco mais esse efeito e deixar a neve mais suave nesse meu arquivo. Então, esses dois arquivos, esses dois ajustes que eu criei aqui em cima, eles vão ser exatamente livres para você definir qual vai ser a cor e a potência da sua neve. Posso fechar esse meu grupo. E o interessante é que agora, com esse meu efeito criado já e agrupado aqui nesse grupo Snow, eu posso aplicar qualquer outra imagem. Provavelmente, ele vai dar certo. Eu já tenho alguma imagem aqui selecionada. Eu vou aplicar essa imagem aqui mesmo. Vou ajustar ela na cena. E basicamente, seria só ajustar os meus dois localizadores de cor e iluminação. Talvez um pouco mais de verde. Um pouco menos de cian. E já consigo um efeito aplicado aqui nessa outra imagem com muita facilidade. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se ele foi útil para você de alguma maneira, dê o apoio ao canal, galera. Faça o pack completo e youtubístico. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e amigas. Isso tudo vai estar me ajudando muito para criar novos conteúdos para vocês mesmo. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho